Bom, hoje é dia 24 de junho de 2019, a gente está gravando um vídeo aqui para colocar no nosso canal para que você possa assistir, então a gente vai falar aqui não só de um filme, a gente vai fazer uma pequena lista dos 5 piores filmes originais da Netflix até o momento. Nós estamos agora em junho de 2019, como eu falei, então tem alguns lançamentos. A Netflix já lançou mais de 250 filmes originais e logicamente há um ranking para saber quais são os melhores e os piores de acordo com a crítica. A gente pegou essa lista do site Viltor, lá dos Estados Unidos, que eles fizeram o ranking do melhor para o pior. Então nesse vídeo a gente vai falar dos piores filmes da Netflix e no próximo vídeo a gente vai falar sobre os melhores filmes considerados as grandes obras-primas da Netflix que são originais, não são os filmes que são colocados no catálogo, mas aqueles produzidos pela própria produtora de streaming. Então se você quiser saber quais são os 5 piores filmes até o momento, fique com a gente. Meu nome é Elisinha Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de qualquer coisa eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal porque o seu feedback, como sempre, é muito importante para a gente, tá bom? E também você pode aí clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais, enfim, você pode ajudar a gente com o seu view, com o seu feedback também. Então para começar vamos do pior, né, para o menos pior. Atualmente o filme mais criticado, o pior filme da Netflix original é um filme chamado Zerando a Vida, é uma comédia com David Spade e com Adam Sandler, né, que surpreende zero pessoas, né, porque é Adam Sandler, né. Inclusive a gente fez aí uma crítica do Mistério no Mediterrâneo, que é o filme mais novo do Adam Sandler na Netflix, e a gente fez a crítica, você pode dar uma olhada aqui do lado se você quiser para ver, assistir essa crítica, e a gente foi muito criticado porque a gente falou que Adam Sandler tem muito filme ruim, tem muito filme lixo. Mas tem mesmo? Mas tem! O que a gente pode fazer, né? O filme, não só na Netflix, mas também alguns lançamentos dele para o cinema são realmente muito, mas muito ruins. Então não tem o que fazer, né, a crítica considera Zerando a Vida um dos piores filmes, né, o pior filme da Netflix feito até o momento. É um filme que o David Spade interpreta um bancário, e ele tem esse amigo que é o Adam Sandler que interpreta, e os dois acabam forjando a própria morte para começar a vida tudo de novo. Enfim, é uma comédia realmente sem graça, a gente já viu esse filme, é muito ruim mesmo. Tipo, não dá para dar uma risadinha com esse filme, ele é péssimo. Então faz sentido que ele seja aí o pior filme da Netflix no momento. Outro filme que é considerado um dos piores filmes da Netflix, né, ele está aí na penúltima posição, é um filme chamado Perda Total. É uma outra comédia também, estrelada pelo Adam Devine. Quem assiste Comedy Central sabe quem é, ele é muito famoso lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele não tem uma base tão grande de fãs. É um filme que ele e mais dois amigos interpretam três camareiros de hotel que acabam se enfiando numa trama terrorista. E também é um filme muito ruim, é uma comédia sem graça, é uma comédia até escatológica, vamos dizer assim, com umas piadas meio pesadas no que diz respeito aí a certas minorias, e também, enfim, sem graça no geral, né. Então não tem como defender esse filme, e se você puder passar longe, por favor passe, porque é o tipo de filme radioativo esse, e o outro filme, Zelendo a Vida, são filmes que se você assistir, cresce um terceiro olho na sua testa, ou um braço a mais, enfim, é bem radioativo, Chernobyl, inveja. O terceiro filme que a gente queria falar pra você aqui, pra você evitar, é um filme chamado Dívida Perigosa, é um filme estrelado pelo Jared Leto, que ganhou o Oscar com o Clube de Compras Dallas, é um cantor, um líder de banda famosa também, interpretou o Coringa no Esquadrão Suicida. Você conhece Jared Leto, todo mundo conhece Jared Leto, mas esse filme, em específico, é um filme original da Netflix, que ele é muito ruim também, ele é uma espécie de suspense com drama, onde o Jared Leto interpreta um cara, um americano que tá lá no Japão, e ele acaba entrando no meio da Yakuza, né, ele acaba se tornando uma espécie de guerreiro da Yakuza, pra pagar a dívida da liberdade dele, e aí ele começa a entrar numa trama cada vez mais complicada. Complicada, entre aspas, porque em 20 minutos você mata a história, e o resto do filme você acaba ficando ali só pra ver no que vai dar, pra ver como que a história se desenvolve, e ela se desenvolve muito mal. É um filme realmente execrado pela crítica, também o público, pelo menos as pessoas que eu conheço, não gostaram desse filme, é um filme realmente muito ruim, então é um filme que você também, se você puder, por favor evite. O quarto filme que a gente gostaria de comentar aqui com você, é um filme chamado Fica Comigo, é um filme adolescente, né, em que a menina acaba ficando com o rapaz, e ela se torna uma espécie de stalker dele, né, acho que o nome da menina é Holly, ela se torna uma espécie de stalker dele, ela se apaixona por ele, e acaba indo ao cúmulo de ir estudar na escola dele, só pra ficar mais perto dele. Ou seja, é um filme que incentiva as pessoas a serem stalkers, incentiva até certos problemas psicológicos, né, porque uma pessoa que fica tão obcecada por outra assim, pode ser considerada um problema psicológico sim, então é o tipo de filme que tenta fazer uma graça com uma comédia romântica teen, adolescente, mas na verdade o filme não trata de nada, né, tipo, o filme só mostra essa relação doentia da menina, que se não me engano é interpretado pela Bella Thorne, que você tem essa relação estranha, essa relação esquisita dessa menina, e faz com que o filme aí ganhe notas baixíssimas da crítica do público, então, é por isso que esse filme não é recomendado, mas tem muita gente que eu conheço que gostou do filme, tem gente que fala bem desse filme, o que eu acho que é bem estranho, bem esquisito, porque realmente o filme, ele é bem problemático no seu roteiro, tem uma direção muito ruim também, é aquele tipo de filme que parece telefilme, que passa na sessão da tarde, que ninguém assiste, né, então é o tipo de filme que a gente geralmente evita. E por fim, a gente tem esse filme também, a história real de um assassino falso, é um filme que é interpretado por um parça, do Adam Sandler, né, o Kevin James, que ele faz um escritor, onde ele publica memórias falsas, e ele faz sucesso, e com isso ele acaba entrando numa trama que leva ele pra Venezuela, onde todo mundo acredita que ele realmente é esse assassino que ele falou no livro, e aí ele acaba entrando num monte de situações em que ele provavelmente teria que usar as suas técnicas e a sua expertise pra sair delas, mas na verdade ele é um perdedor, um fracassado, e ele não consegue fazer nada, obviamente, e isso acaba gerando a graça do filme. Mas eu fiz as aspas porque o filme não é engraçado. Kevin James não é engraçado, não sei quem convenceu esse cara de que ele realmente é engraçado, ele fez aí alguns filmes com o Adam Sandler, depois ele começou a protagonizar os filmes também, aquele do shopping, que ele faz segurança de shopping, né, acho que é o nome do filme aqui no Brasil, que é muito ruim também, mas passa direto na Globo, ouvi passar na Globo, não faz muito tempo. É um filme ruim, é um filme que não vale a pena assistir, porque se você assiste uma comédia pra não dar risada, é melhor você não assistir nada. Então fica em casa, tipo, jogando dominó ou jogando paciência, mas não assiste o filme porque realmente o filme é ruim. E eu queria fazer duas menções honrosas aqui, na verdade são minhas, né, tipo, eu coloquei não tá na lista dos piores filmes da Vulture, quer dizer, tá, mas não tá ali entre os piores, é o filme do Adam Sandler também, tem Ridiculous 6, que é uma espécie de mistura de faroeste com comédia que ele fez, acho que foi o primeiro filme que ele lançou pela Netflix, que é muito ruim também, é um filme horroroso, né, e tem um filme que saiu agora, saiu agora não, ele foi, saiu em maio, né, opa, tudo bom? Como é que você tá? Tô bem. Joia. E um filme que saiu agora em maio também, virou série em junho, é um filme chamado Resgate Malibu, foi feito, sei lá, com 10 centavos, pegaram um bando de gente que trabalhava na Nickelodeon, pegou uns instagramers, colocou todo mundo na praia sem camisa, e acharam que ia dar certo. Realmente acharam que ia dar certo, porque fizeram uma série, e enfim, é bem ruinzinho também, é uma coisa assim meio lamentável, mas tá ali, tipo, é pra mim, é uma coisa meio pessoal mesmo, que eu não gostei desse filme. A série também não é muito boa, mas pra quem é adolescente, e pra quem gosta dessa coisa meio Nickelodeon, a série funciona, mas o filme é realmente muito ruim. O filme, eu não tenho nem palavras pra dizer quanto o filme é ruim. Bom, então é isso, a gente tá falando aqui em junho, né, a Netflix tem vários filmes pra lançar ainda, neste ano, então provavelmente esse ranking pode mudar. Por enquanto, esses são os piores filmes que você pode encontrar na Netflix, são os filmes que você deve evitar ao máximo, pra evitar que você tenha aí uma mutação radioativa no seu corpo, e você acabe ficando com três cabeças, cinco braços, enfim, evite esses filmes. A Netflix está investindo bilhões e bilhões pra conseguir fazer aí material original, mas nem sempre esse material original funciona a conteúdo. Então, é isso, a gente agradece aí a sua audiência, a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons. Se você concorda ou discorda de algum dos filmes que a gente falou aqui, deixa nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder também você aí. E se você assistiu algum outro filme ruim da Netflix, mas que seja o original da Netflix, e você se lembra, e você quer compartilhar com a gente, deixa nos comentários, que assim que possível a gente vai fazer um vídeo também falando desses filmes que vocês aí que assistem o vídeo também falaram que são ruins, que vocês não gostaram, e a gente vai recomendá-los ou não, recomendá-los de forma negativa aqui no canal. Grande abraço pra você, e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho